Diga, meu nome é Eduardo Guerra, eu estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra, se bem que eu não garanto 5 minutos dessa forma Estou aqui no canal 3DUS, hoje vamos fazer um unboxing disso daqui, do Anacony Infinity Box Para vocês verem o que vem aqui, certo? Então vamos lá galera, aqui ó, então esse aqui é o box, né? Que tem não só o Anacony, mas todas as expansões dele aqui dentro, certo? Então se você ficou curioso, quer ver o que vem aqui dentro, continua acompanhando depois a minha Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom, vamos lá né? Então primeira coisa, eu vou abrir aqui ó, pode mostrar aqui a caixa Vou tirar aqui ó, para ver que está realmente fresquinho aqui Eu estou tirando aqui, vocês podem ver que eu estou com uma mesa bem grande aqui Para poder caber tudo, né? Para começar, tem esse negócio aqui ó, que é o que tem no Infinity Box Tem tudo que vem aqui ó, que mostra mais de pertinho aqui ó O jogo, miniaturas, Fractures of Time, Doomsday, Guardians of the Council, né? Dá para ver que vem muita coisa aqui no Infinity Box Só que a gente vai abrir e vai ver o que vem mesmo Né? Então ó, vou tirar a parte, você pode ver que a caixa Ela fecha aqui ó, né? Ela abre só a partezinha de cima, né? Bom, aqui a gente tem os trays, né? Para guardar aqui os recursos do jogo Aqui dentro, vem aqui essas pecinhas que são É, acho que é um tipo de resina, né? No jogo base elas são de Vou dar uma vez aqui umas coisinhas de metal Nem sabia que nem é isso Né? Mas esses trays são muito bons que dá para a gente organizar o jogo Já dá para tirar direto aqui, né? Aqui ó, para colocar os upgrades, né? Também facilita bastante na hora de montar o jogo Ó, mostra aqui ó Então aqui temos esse negócio aqui Não é nada Aqui temos outras partes, né? Que você acredita que vão servir para guardar os tiles Né? Ó Os organizadores Pode mostrar aqui ó Então ó, quem tem aí o jogo base do Anacony A gente sabe que é um pesadelo, né? Manter ele organizado Dentro da caixa, né? Então agora com isso daqui Com certeza vai facilitar bastante Bom, agora a gente tem também aqui ó Para cada facção do jogo A gente tem aqui Um tray também com as miniaturas Né? Que a gente Vai colocando Eu vou colocar aqui do lado ó Para vocês verem Esses daqui são para o modo solo do jogo Né? Meu amigo aí Guilherme Felgo Falou que Temos aí Esse jogo aqui Tem dois modos solos muito bons Eu só experimentei um deles Ó, dá para ver que esse aqui é um pouquinho maior Né? Então olha como é que o jogo vai ficar Bem organizado Né? Então aqui as miniaturas, né? Lembrando que quatro facções São do jogo base E uma delas é a da Espanhola Vou até colocar aqui ó Para vocês poderem ver Todas as facções E tem mais uma aqui Então o jogo agora está com Cinco facções Certo? Bom Vou trazer essas coisas Para cá agora Né? Então ó Temos aqui Manuais Cartas Tabuleiros E Opa Tive tudo aqui Né? Ó Temos aqui as cartas Né? Os recursos Vou colocar para cá também Né? Aqui ó Os Punchboards Né? Para destacar Certo? E aqui os tabuleiros Das facções Bom Vou trazer aqui Para esse lado da mesa Aqui ó Para a gente poder Analisar isso daqui Certo? Então vou começar aqui Com os manuais Ó É Os manuais É muita coisa também Nossa Tem aqui ó De todas as expansões Que vem Tem até um manual De como montar De volta Isso tudo aqui ó O que que vai Aonde ó Isso é bom Porque as vezes A gente não sabe Exatamente onde guardar As coisas Isso Isso E aqui o que eu achei Muito legal É que tem esse livro aqui Que vem com a história Né? Das facções Do mundo Com a arte Né? É bem legal também Para entrar no clima E do jogo Certo? Muito bom Deixa eu tirar isso aqui Vamos dar uma olhada Aqui agora Nos tabuleiros Né? Certo? Então vamos lá É muita coisa Não tem muito jeito Para abrir Esses postos Aqui não Mas a gente Eventualmente Consegue Né? Certo? Deixa eu botar Opa Deixa eu botar Os manuais Para cá Né? Então temos Isso daqui Que é de cada Uma das facções Do jogo Temos aqui O tabuleiro De uma Das expansões Essa daqui De outra Este daqui De outra E Aqui é o da Trinta facção Temos aqui As cartas De líder Não vou abrir Agora E esse daqui É o tabuleiro Principal Do jogo Certo? Então vou fechar Aqui Para podermos Ver ali Mais o que Que vem Certo? Bom Essa parte Aqui Ó Temos aqui Mais cartinhas Temos Também aqui Das facções Ó E isso daqui Acho que é da Expansão Fractors of Time Onde você Usa ali Os glitz Né? Então temos Vários outros Esse aqui Acho que é para o Modo solo Se eu não me engano Não sei direito Aqui ó Ah Isso daqui Também é um Para cada facção Vocês estão achando Que ia acabar O tabuleiro? Acabou não Tem mais aqui Ó Aqui ó Ó Temos mais Isso daqui Temos mais Isso daqui Opa E temos aqui Alguns punch boards Para serem Destacados Certo? Não vou fazer Isto agora Né? E aqui Também são mais Punch boards Não vou destacar Agora também E aqui Para finalizar São os tabuleiros Individuais De jogadores Né? Temos esse daqui Que é do Modo solo Olha só Tem Tem um monte Aqui do Modo solo Isso daqui Acho que é Modo solo Também Esse lado Não tem nada Né? E esses aqui São os tabuleiros Das Facções Certo? Então ó Vou pedir para a Dudinha Minha filha Que está de câmera Aqui para dar Um geralzão Aqui na mesa Agora ó É isso tudo Que temos Na caixa Nessa caixa Aqui Enorme Certo? E agora Eu vou ter Um trabalhão Para arrumar Tudo isso daqui No lugar Direitinho Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado E até O próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança